Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado, se inscreva no canal e deixe o like bem legal! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo! Só que dessa vez, seu menino gato, não estou sozinho porque eu trouxe comigo a minha amiga Corujita! Oi pessoal! E como vocês podem ver, nós estamos em um mapa muito legal e maluco de hospital! A gente vai ter que escapar desse lugar assombrado, então deixe seu like, se inscreva no canal e também ative sininho das notificações! Isso aí, então bora escapar desse lugar, seguimores! Eu já comecei escapando! Olha só, tem um cara infectado aqui! E olha o médico, que maluco, está usando as pessoas como experimento! Ai, sai maluco! Gente, abre de cérebro, obrigado! Dá licença, moço jumbi, que estava sendo arrastado! Coitado, gente! Como é que eu salvo ele? Não dá! Não sei! Ai, estou aqui na cama do hospital, eu pulando nesses blocos! Jesus, estou até pulando o homem! Despedaçado, coitado! Oi, moço jumbi, será que você pode me tirar daqui? Você parece o meu amigo lagartixo! Ai, sai! Ai, que medo! Eles parecem o nosso amigo Lala! Lagartixo! Ah, tem checkpoint! Ah, tem sim! Claro que tem! Deus me livre! Se não, estava me errada! Tereoscópio! Nossa, todo mundo se arrastando nesse lugar, pois eu me recuso a me arrastar! Ai, eu já morri! Nossa, gente, pelo amor de Deus! Recusei que foi tanto que, olha, eu me despedachei! Ai, que difícil! Não é fácil, gente! É difícil, hein! Não, vocês estão achando que é fácil! Ah, tem até uma coceira! Ai, dá uma coceira com vontade de gritar! Grita, então! Ai, não, vou manter minha sanidade mental! Pronto, foi! Amém! Jesus! Tá, a gente tem que entrar... A gente não pode olhar para baixo, né? Esse portal... Ai, meu Deus, gente, morri! Aqui eu tenho super velocidade, eu não sabia! Eu estou no portal zumbi! Sério? Nossa, olha só! Que bicho feio, galerinha! Eu vou entrar na boca dele! Nossa! Nossa, eu estou na boca do zumbi! Nossa, que fede! Meu senhor anado! Fede igual a sua boca, né? Igual a boca sua, ridícula! Fedorenta, tu me respeita! É que você é um gato, o gatinho tem bafinho, né? Você é uma coruja, feia, gatinguenta e despenada! É, eu não tenho bafo! Tem sim! Cheiro de pena molhada! Olha o coração! Gente, não dá para mim fazer esse coração para... Ui, morri! Te vira! Ah, eu já me virei mesmo! Sustente os seus B.O.s, querida! Nossa, que difícil, né, amigo? Não, bem fácil! Não, é difícil sim! Ai, eu corri! A perna me atrapalhou! Ah, vem com essa, vem! Gente, a corujita está me atrapalhando! Não estou, não! Está cheio! Ah, de novo não, né? Eu me recuso! Eu estou indo muito bem! Ai, eu vou chorar! Nossa, o que é isso? Que coisa maluca é essa? Calma! Oh, agora foi! Ui! Os humilhados foram exaltados, meus amores! Glória a Deus! Ah, não! Está muito difícil isso aqui! Até eu passo por aqui! Gente, que corpo estranho é esse? É osso para tudo que é lado? É bucho de um lado, bucho de outro? Eu também, nunca vi uma coisa dessa! Só o osso da corujita que é parecido, bem louco! Eu não! Meus ossinhos são pequenininhos! Ha! São nada! Opa, e agora? Ai, não! Se eu estiver saindo no lugar, que não seja onde eu estou pensando! Ui, é! Credo! Tá! Agora... Ai, meu Deus, gente! Gente, coisa louca! A gente corre muito aqui, né? É, corre demais! Por quê? Aí tu tem que perguntar para o hospital! Ai, esses fios perigosos! Eu não sou bom me equilibrando, gente! Mas agora eu vou ter que ser! Tá, perfeito! Ó, já vou para o... Ai, eu já estou na boca dele! Eu já estou no estágio de número 11! Ó, eu cheguei aqui no elevador! Oi, seu elevador! Será que você pode, por favor, me levar para algum lugar bom? Hum, isso aqui não é lugar muito bom! Ah, onde? Qual lugar bom que tem aqui? Acho que essa é uma sala secreta de cirurgia! Com um monte de laços feios e estranhos! Ó, menininha! Não vem me atrapalhar! Hum, a passarela que lá vem ela! Luna, a passarela que vem a corujita! Que vem o menino gato! Com charme e a beleza! A nova corujita do tchá! É linda, deixa ela entrar! É linda! É linda, deixa ela entrar! Eu sou linda! Quem disse isso, sua mãe? Eu! Só, pode! O meu espelho lindo! Coitado! Que fala todos os dias! Corujita, corujita! Deve estar quebrado! Quem é a corujita mais linda, né, gente? Agora eu tô numa injeção! Ai, eu tenho medo! Eu não tenho medo de injeção! Tem sim! Eu tenho! Cui Cruz! Ó, vamos agora pra outro elevador! O elevador me leva pra algum lugar bom, por favor! Hum! Gente! Eu só quero ir embora desse lugar, cara! Eu preciso ir mais! Caí! Morri! Novidade, corujoca! Tu sempre morre! Que isso, gente? O que tá acontecendo comigo? De novo, subindo nesse moço verde! Ai, bisturi, que horror! É, bisturi é feio, né? Feio? Nossa, eu tô subindo aqui, ó! Ui, subindo pela escada errada ainda, mas tudo bem! Opa! Tô subindo! Ó, que difícil! Eu vou embora desse hospital! Ó, que difícil! Ai, de novo, gente! Eu não sei subir escada, eu acho! Calma! É porque tem um truque aqui que eu não... Ai, que ódio! Qual truque? Ai, nada de truque! Ai! Ó, meu Deus! Eu não subo! Eu já tô ficando nervosa! Imagine eu! Você tá onde? Nem sei! Tô aqui no... Saindo do hospital! Esse mapa, assim, ele é bem maluco, né? É, parece contigo! Nossa, gente! Eu vou embora! Ui! Ai, não vou não! Vai! Vai pra onde, querido? Ai, essa luz aqui... Vai, menininha, vai! Gente, como é que eu vou... Ui! Não sei como é que eu consegui pular ali, bem alto! Foi! Foi! Foi, foi, foi! Foi, 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 foi! Ai! Quase que eu caí de novo! Eu espero que tenha um helicóptero aqui em cima me esperando! Vamos embora desse lugar! Eu tô subindo, gente! Você tá onde? Ah, aqui... E agora? O que que vai acontecer, gente? O helicóptero veio me buscar? Não, não veio! Ai, ainda continua com esses bichos do hospital! Ui! Ai, que nojo! Eles tão vomitando! Sai daqui! Como sai? Não posso te ajudar, não vou olhar! Deu! Gente, a corujita... Ai, ó a menininha esperando! Que linda! Ela disse, gente, essa mulher é louca! Que coisa mais linda é a menininha! Menina, não espera! Não seja maluca! E agora? Ai, meu Deus! Ué? O que é isso, gente? Nossa! Nossa, eu desci igual um tomate descendo no morro! Era pra fazer isso! Mentira! Pra entrar nessa porta secreta! Ai, a menininha caiu! Esperar ela, né? Eu cheguei no final! Mentira! Gente, eu adorei! Olha só! Ei, menininha! Que maravilhoso! Vou esperar ela já! Ai, eu cheguei no final! Eu escapei desse hospital horroroso! E, gente, agora eu vou embora! Bom, se vocês gostaram dessa aventura e desse vídeo... Deixe o seu like! Se inscreva no canal e também... Ah, ative o sininho das notificações, mas se tá longe... É, se você assistiu até aqui, coloca a hashtag hospital, tá bom? Então é isso! Um beijo, um queijo e... Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.